Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você as melhores estratégias pra você que tá iniciando no Chain of Legends Lembrando, no primeiro dia eu tava bem perdido, mas conforme vai passando a gente vai aprendendo as melhores estratégias de como fazer E principalmente com os inscritos, que são muito bonzinhos e eles me ensinam como jogar, cara Olha esse comentário aqui do Devilsk Ele mandou o seguinte Bem querido, você tá aceitando dicas? 1. Mil Clegg não dá nem 10 reais e ainda você ganha 2 bonecos que cura a própria vida Ou seja, esse já foi um... Para de ser mão de vaca, cara Os mil Clegg... É baratinho, você faz o bagulho lá nas barracas e ainda vai ganhar 2 bonecos Então tá de boa, não seja mão de vaca Isso foi o que ele quis dizer pra mim, né? 2. Não compensa fundir os Warriors por enquanto Depois, quando faltar espaço sim, treina mais um Warrior por 150 Clegg e divide ele em duas Dungeons Bem lembrado Vamos entrar aqui no jogo pra gente colocar essas dicas em prática enquanto a gente vai jogando e vendo as dicas dele Só lembrando, ainda tá rolando a promoção, tá? De que você faz a conta, você ganha uma barraca e 3 Warriors Tá até ali, ó Play and earn for free Win barracks mais 3 Warriors Então tá rolando ainda o link, vai tá aí na descrição do vídeo pra você começar de forma gratuita e ganhar seus guerreiros e sua barraca Pra já chegar destruindo aqui nas Dungeons, entendeu? Que as Dungeons que é uma parada Então tá aqui, eu cheguei, já deu uma mensagem ali Suas tropas retornaram da aventura Legal! A gente já viu, né? No último vídeo como foi essa aventura Então não vou dar play novamente Mas se eu quiser, você só vem aqui, ó Adventure Aí vamos ali, Adventure History E tem aqui a última aventura Vai tá em primeiro aqui, ó Foi essa aqui que eu ganhei, ó Que foi o Arqueiro e os dois Big Jack Se eu quiser, é só clicar ali e replay Que eu vejo o que aconteceu A gente viu, quando eu tentei fazer a Dungeon com a dificuldade 2 Eu tomei um couro Eu mandei 6 6 guerreiros E tomei um sacode, cara Mandei 3 guerreiros 2 Big Jack e meu Goblin Todos eles foram de base Eu tomei um couro que deu até dó de mim mesmo Então eu vou continuar fazendo a Dungeon 1 por enquanto, certo? Vamos voltar aqui então E vamos logo aqui coletar, né? Tem Clegg aqui, ó Coletar os Clegg da mina Coletar as Preda Beleza Produção continua Vamos ver aqui, My Lands Tem que ver se não acabou, né? Olha só Eu já coletei 40 de 250 Clegg dessa Land E 98 Pedras de 250 Então a produção dela continua Vamos agora lá no Barraques ver a dica que ele deu Open Ele falou que não compensa eu fundir usar Warrior agora Mas eu já fiz a fusão Desse aqui, ó Que tá no nível 2 E eu tenho um outro Warrior no nível 1 Então aumentou um pouco a vida dele E aumentou mais a força de ataque Todos eles já estão com a energia 100% recuperada Olha que maravilha, cara Então vai dar pra mim fazer uma estratégia melhor Porém, o que acontece? Até perguntaram hoje no nosso grupo do Telegram O cara mandou uma mensagem e falou Pô, tá com essa mensagem que eu preciso de espaço Eu não consigo fazer nada No caso dele, por que ele não tava conseguindo fazer nada? Porque as tropas deles ainda estavam na Dungeon Então quando elas estão em Dungeon Fica escrito tipo aqui, ó No cantinho assim, ó In Adventure Quer dizer que a tropa não retornou ainda E essa mensagem aqui Tipo, é só pra te dar um aviso, né Fala assim Ô meu querido Ô sonho de valsa Tô nem o tornado tá foda Ô sonho de valsa É o seguinte Você não tem nenhum espaço livre Se as suas tropas capturarem um inimigo Eles não vão conseguir trazer pra sua base Porque não tem comida nem onde essa nova tropa dormir Então Se eles conseguirem capturar um inimigo Igual capturaram esse Goblin aqui pra mim Ele veio de graça Eu posso até vender ele se eu quiser Se por acaso eles capturarem Eles não vão trazer Porque você não tem espaço, meu véio Então é interessante você sempre ter Um espaço sobrando aqui na sua barraca Certo? Vamos continuar vendo as dicas dele Então aqui, ó Número 3 Compra Goblin no Marketing Eles são bem baratos Então vamos dar uma olhadinha aqui no Marketing Quanto tá saindo os Goblins Ó, Marketplace Tropes E vamos selecionar aqui só os Goblinildos E vamos ver qual que é o preço Olha só O Goblin nível 1 É nada Ah, tá saindo a partir de 12 Clegg, véi O nível 2 a partir de 28 O nível 3 a partir... Nossa, muito barato o Goblinildo aqui, hein Dá pra pegar uns Goblins fortão já Beleza, vamos ver outra dica dele A número 4 Pra ficar um pouco mais divertido Eu reforço a dica número 1 Você ganha mais dois espaços Agora a promoção acabou Mesmo assim, dois espaços livres muda muita coisa Que a dica número 1 é o quê? Cara, você evolui sua barraca Porque você ganha espaço e ainda ganha mais guerreiros, né Igual fiz os Upgrade Sempre deu bom Mas tem uma Especial Offer aqui ainda Qual que é o Especial Offer? Não mostra? Aqui, Info... Não, não mostra qual que é o Especial Offer Mas pra mim fazer o Upgrade agora Vai me custar 1800 Clegg 1800 Pedra E 1800 Ferro Eu não tenho tudo isso Eu tenho Clegg, mas a Pedra e o Ferro eu não tenho Então, vamos aqui no Marketplace Será que eu consigo comprar 1800... 1600 Pedra Vamos ver quanto que dá Bui 1600 Preda Eu consigo colocar um Bui aqui? Eu tenho que colocar um preço, né O preço por unidade Então, o preço por unidade aqui O mais barato tá 0.07 0.07 Vamos ver... Bui Não, na verdade ficou uma ordem aqui, cara Não era pra mim ter deixado a ordem Eu queria já ter comprado, na verdade, né Eu vacilei aqui Eu vacilei Vamos pegar aqui, então, ó Essa promoçãozinha aqui, ó Esse tá 0.073 Eu vou comprar dele Ok Ó, já foi pra 680 Pedras Eu preciso de mais mil Vamos pegar desse cara aqui, ó Vamos colocar aqui só mil É... Agora acho que vai dar certo Bui Ok Beleza, já tem as pedras Agora eu preciso de ferro 1700 Ferro O ruim é que eu coloquei essa... Essa ordem aqui Eu queria saber como cancela, né Que vacilo, véi Não devia ter colocado uma ordem lá Porque agora eu não sei como cancelar a ordem Ah, já foi Já foi, vacilei Não vai dar pra mim fazer a parada Quer ver? Eu preciso de 1700 Ferro Cadê? Vamos ver o mais barato aqui Esse aqui é o mais barato, ó 1700 só Pronto Ah, deu certo, pô Deu certo Não, tá faltando... Nossa, véi É 1800 de cada um Tá faltando 120 pedra ainda Que vacilo, mano Vamos ver se eu consigo Com 50 Clegg Comprar 120 pedra Aqui esse que tá o mais barato Preciso de 120 Ah, vai dar certo, pô Vai dar certo Aí, beleza Agora sim 1800 de cada Agora vamos voltar aqui E vamos usar pra fazer um upgrade Mas antes deixa eu ver as outras dicas que ele deu Então a dica 5, ó Tô há um ano quase no Clegg Depois mando mais dicas avançadas Boa, muito obrigado, mano A dica número 6 Terminando de assistir o vídeo Divide seu time em 3 dungeons de nível 1 É bem mais inteligente E agora que você tá sem espaço Você precisa fundir eles Ou seja Você vai liberar um espaço Crie mais um Warrior E funda novamente Ficando com um level 2 Liberando dois espaços Aí você cria mais dois Warriors E funde novamente Totalizando 3 De level 2 E um espaço vazio Que é importante pra guardar um Goblin Ou um Dragon Caso você consiga capturar algum 7 Quase ia esquecendo Você consegue escolher 3 tipos de ataque por boneco Mais próximo Maior level E por último E a meu ver O mais importante Selecione atacar inimigos com a menor vida Eu não sei como faz pra selecionar esse ataque Mas isso aqui Porra, vai fazer toda a diferença Se a gente conseguir Se a gente conseguir Então vamos organizar aqui Se eu vou fazer um upgrade Na barraca mesmo agora Ou se eu vou fazer uns Up aqui Aqui ó Tô com os Big Jack Eu tenho um Big Jack nível 2 Eu tenho um Warrior nível 2 Um nível 1 Um Goblin E um Arqueiro Eu vou fazer o que? Eu vou pegar esses dois Big Jack aqui E vou subir o nível deles Vou fazer um Merge Yes Porque aí eu vou ficar com o espaço vazio Então ao invés de comprar mais Eu faço o Merge no Big Jack 40 minutos Vamos fazer o upgrade instantâneo Pagar 20 Clegg E beleza Tem 1822 ainda Tem um espaço sobrando Tá tudo lindo Maravilhoso Eu vou mandar chover Quantas Dungeons eu consigo fazer Dois Eu posso pegar esses dois Mandar em uma Esses dois em outra E esses dois em outra Eu mando em três Dungeons de nível 1 Que foi o que ele falou pra mim fazer Espero que eles dê conta né Eu acho que o Big Jack É Os Big Jack nível 2 É bem mais forte né mano Provavelmente eles vão dar conta Dessa parada Não vão não? Eu acho que vão hein Então vamos dividir aqui Bora lá mandar eles Pra Adventure agora Vamos pegar aqui a Dungeon De nível 1 Que é a mais fraquinha Aí eu vou colocar dois Primeiro eu vou colocar Esse Warrior De nível 2 aqui Junto Com o Warrior De nível 1 E qual que será A parada Pra selecionar o ataque Que eu não sei ainda Aqui ó Você clica na tropa Tá ali ó Closest Lowest HP E High Guest Damage Quais são as opções? Mais próximo Maior level E por último O mais importante Os inimigos Com a menor vida Então Closest É o mais próximo Lowest HP High Guest Damage Mais próximo Maior Não High Guest Damage Não é Não é Quer ver High Guest Damage Vamos ver Exatamente o que que é High Guest Damage Às vezes a gente tem que apelar Pra um tradutorzinho Não é High Guest Damage É maior dano Pra eles priorizar Quem tiver dando Maior dano Eu acho que O Lowest HP É o mais importante Que é o HP Mais baixo Porque aí já Vai de base Entendeu? Vai de base Rapidão Então vamos deixar Lowest HP Esse aqui também ó Lowest HP E Bala Vamos dar o Start Adventure Com esses dois E já vamos pegar O código aqui Pra gente ver Se deu bom né Vamos entrar aqui No replay Porque se não tiver Dado bom Nos próximos dois A gente já muda A estratégia Tá aqui Vamos dar play Um monte De Goblinildos Tome Acho que vai de base Um foi de base Já A estratégia Do menos HP É boa mesmo Já foi dois De base Vamos ver Se eles vão aguentar Agora Tanta lapada Que eles estão tomando Foi mais um De base Mais um Foi de base Deu certo hein Rapaziada Só com dois Já deu certo Então já vamos preparar Uma outra aqui Essa aqui Deu bom Bora voltar lá Na Adventure Vamos selecionar Mais uma Dungeon De nível 1 Que ao invés De ganhar só 27 Clegg Eu vou ganhar 27 vezes 3 Você é louco Mano As dicas que esse cara Me deu Foi top demais Vamos lá Selecionar aqui De novo Quem que tem agora Vamos colocar O Big Jack Nível 2 E o Goblinho Mano Acho que esse Goblinho Não vai dar muito bom Não hein Acho que ele vai De base Rapidão Bora lá Start Adventure Vamos deixar ele assim Atrás do Big Jack Né É Opa A gente tem que selecionar Aqui ó Low SHP Não esqueça disso Agora sim Start Beleza Mais uma Já vamos assistir O replay Dessa parada E ver o que que deu Pô aqui ó Replay Agora sim Bora lá ver Como foi essa batalha Se deu bom ou não Os Goblinonstro Avançando E o Big Jack Receba É bom que os dois Focou em um Em um mesmo ali Ele já vai de base Rapidão Só que meu Goblin Também é Fraconstro Né Mano o Big Jack É muito forte Veio Olha só Tomou uma par De lapada Ali que não fez Nem Coscas Ele vai ganhar Ele vai ganhar sozinho A parada Porque o Goblin Ali não vai Conseguir levar Mais ninguém Só tá de enfeite Ali basicamente O Big Jack Sozinho Vai ganhar A dungeon Aqui Olha só Os Goblin Bate nele E não Não tira dano Não tira nada Praticamente Esses do nível 1 Mas os do nível 2 Já é mais forte Quando foi o nível 2 Nossa Tomei um couro Que eu fiquei até chateado Aquele dia Você tem que esperar 48 horas Depois que faz uma dungeon 48 horas Meu irmão Pra você poder Fazer uma próxima E quando você perde Você ainda tem que esperar Mais muitas horas Pra ele se recuperar A vida Que é pior ainda Mas olha O Big Jack sozinho Nível 2 Olha Ele não tomou dano Tomou nada De dano Praticamente Olha que regaço Se eu tiver uns Big Jack nível 2 Eu posso fazer Várias dungeons Com ele sozinho Nem preciso De colocar Dois Dois carinha Pra fazer a dungeon Essa foi boa Foi boa Já vamos jogar Outra aqui Select Titio Jack E vamos Pôr um arqueiro Aqui atrás dele Que o arqueiro É fraquinho Também né Menor HP O arqueiro Também Menor HP Que aí os dois Vão tentar focar No mesmo Start Agora vamos ver Como que foi essa Play Vamos ver se o arqueiro Fez bonito Ou se ele vai de base Nossa O Big Jack Já chega Destroçando Olha Olha mano Ficou muito bom O arqueiro Ficou ali sozinho Só Mandando de longe Pena que o Big Jack Não tá focando Ali nos mesmos Agora acabou De chegar um Pra poder bater No meu arqueiro Agora eu acho Que o Big Jack Vai focar Naquele ali De cima Que tá com menos vida E vai de base Rapidão Boa mano Essa estratégia É muito boa mesmo Um a menos Agora o arqueiro Tá focando No mesmo Que o Big Jack Tá batendo Ali embaixo Boa Já foi mais um De base É Acho que meu arqueiro Não vai aguentar Hein Não vai aguentar Não Ele vai tomar Mais uma E vai descansar É realmente O Big Jack Nível 2 Sozinho Dá conta De fazer Essa dungeon 1 aqui Já tô até Pensando Numa próxima Estratégia Meu irmão Posso usar Vários Big Jack Pra fazer Um monte Dessas Adventure 1 Que eles Arrebentam Eles sozinhos Tá ligado Deu muito bom Mano Muito bom Mesmo Deixa eu ver Como tá aqui Ainda tá com Um espacinho Sobrando Nas barracas E tá todo mundo Aqui ó Em Adventure Então agora Esperar mais 48 horas Que é o tempo Que eles vão levar Pra voltar O Goblin E o arqueiro Foram de base Os Big Jack Fizeram bonito Deu até gosto De ver Imagina fazer Um Big Jack Nível 3 Que eu tô com 2 nível 2 Eu posso fazer Um nível 3 Quando eu precisar De espaço Eu vou fazer Mas antes De tudo Vamos aproveitar Que a gente Já comprou As coisinhas Que sobrou 1800 de cada um Eu já fiz Tudo que tinha Que fazer Eu vou colocar Pra fazer Um upgrade Na barraca De novo Upgrade Agora vai Para o nível 3 Meu irmão E vai aumentar Mais 2 espaços Então eu vou poder Ter 9 agora Yes E esse upgrade Vai levar Um dia E mais 11 horas Aí eu nem vou Acelerar ele Não Deixa aí Porque Só daqui 48 horas Os guerreiros Vão voltar Então Deixa o upgrade Fazendo a moralzinha Não preciso acelerar Não preciso fazer nada Cara Que mano Que joguinho satisfatório Você entra aqui Vai fazendo as estratégias Faz as paradas Eu curti demais Esse Chain of Legends Curti demais mesmo Depois ainda Tenho que ver Pra me habilitar Minha mina de iron Quanto eu vou precisar Só 500 de cada Cara Podia ter feito ela Podia ter feito ela Mas não tem problema não Daqui 48 horas Eles vão voltar Com Com os recursos Que eles vão ganhar E tal Aí eu vou E vejo pra poder habilitar A mina de iron Vamos ver Os últimos dungeons Eles trazem sempre 9 pedras 7 ferro E 28 cleg Multiplica por 3 Eu ganhei essas 3 aqui A gente já viu É Vai dar uma Quase a quantidade Aí necessária Pra mim poder Fazer a Habilitar A mina de ferro Aí já começa A facilitar um pouco Mais as coisas Os recursos Pra mim poder Focar Na produção São de guerreiros Subir o nível Deles E ir fazendo Cada vez mais Adventures Quando ele estiver Forte o suficiente Aí a gente Testa de novo Fazer uma Adventure Nível 2 Mano Imagina essa Adventure De nível 128 Porra Imagina Mano Tem um dragão Pra você enfrentar Nessa primeira Aqui são Goblins De nível 1 Nessa segunda São Goblins De nível 2 Nessa terceira São Goblins De nível 3 Na quarta Já tem um dragão Pra você enfrentar Um dragão E Goblins De nível 4 Imagina E o dragão Nível 1 Tá maluco É Tem muita coisa Ainda Pra mim Aprender Então Ó Meu amigo Devilski Muito obrigado Pelas dicas Já coloquei Em prática Já ensinei Pra rapaziada Como fazer Também E agora Eu espero As dicas Mais avançadas Pra gente Poder fazer Um próximo Vídeo Do Chain of Legends E se você Tá em dúvida Ainda De como Começar É só Acessar Agora Mesmo Essa Playlist Que tá Aparecendo Aí Na sua Tela Tela